Ah, gente, olha quem tá ali dentro do carro, a bandinha pegou o nosso carro, ei, volta aqui, a bandinha pegou meu carro, pegou minha família Tudo arrumado, tudo ajeitado, mas tá faltando alguma coisa Ah, a Manu, eu esqueci de pegar a Manu, Tiago, Tiago, a gente esqueceu de pegar a Manu no balé, Tiago Rafael, Lucas, que horas são? Três horas Não Ela sai dois e cinquenta e oito Então, dois minutos atrasado? Dois minutos, não dá Pega a chave do carro, a chave do carro A chave do carro, pega lá, filha, a chave do carro Procura, procura Achou alguma coisa? Gente, eu acho que eu peguei a gente pode ir lá em cima Então, vem aí, por favor Não, geralmente o Lucas faz isso Eu cortei aqui o chave Por que você fez isso? Eu não tô, Lucas, a gente tá indo Na gaveta aqui, ó Na gaveta, vem, Tiago Rafael, vai na cozinha ver Não tem nada aí, não? A chave do carro E agora? Aí, achou? Não achou, não E agora? Ai, meu Deus, três e quatro Não tô acreditando nisso, Tiago Achou? É uma escova de cabelo Nossa, aqui é a chave de casa É a chave de casa, Tiago Lucas, ajuda, filho Procura Eu procurei todos os lugares Não achei nenhum Até dentro do carro Mas não tem como a gente ir andando São cinco quilômetros daqui Não dá cinco quilômetros Você consegue andar cinco quilômetros, Rafael? Não Cinco quilômetros andando Nós vamos demorar muito É verdade Ah, gente Como que eu não pensei nisso antes? Vamos chamar o Uber É claro, gente Uber Rápido, filho Rápido Uber Para Escola de palé Eu quero o Black Black? É Eu tenho mais baratinho Eu também São os Uber Black Vocês são abusados também São os Uber? Black, Black Caramba, tudo bom Uber Tem um azul aqui Não, azul não Roxo Black Bom, eu pedi Vamos aguardar É tudo melhor Tá dando três minutos Pra chegar aqui Três minutos? Isso tudo Tá bom Vamos ficar esperando, né? Vamos pra fora Vambora, vem, Lucas Fecha tudo aí Gente, mas eu tô chegando Pega o chinelo lá fora, filho Rápido, tá chegando Pega lá, tá atrasado, Lucas Vamos, vamos Gente, não tô acreditando Que a gente conseguiu Perder a hora Não acredito nisso A gente vai fazer uma coisa Outra, acaba perdendo tempo Ainda bem que a tia já ligou Pra você, né, Thiago? Falou que tá tudo bem, né? Tá, não Tá lá, tá bem Então tá bom, então Thiago, não é possível Que demora é essa, Thiago? Eu tô chamando Aqui Vê aí, manda mensagem Ai, o seu cartão cai no chão Não, mas tá próximo Não, tá chegando Tá chegando? Pai, você vai encostar no espinho Caramba, espinho Nossa, olha só Ele faltava nesse espinho Que perigo Tá chegando? Tá chegando, tá chegando E aí, Lucas Tá vendo alguma coisa? Tá vindo? Tá vindo? Cadê? Nossa, tá vindo mesmo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Olha isso, gente Muito bem É esse o carro mesmo? É esse Vem, fica aqui, filho Será que é ele? Eu acho que é Vai lá, Thiago Perguntar se é Eu acho que é É Então vamos, né? Vamos entrar Entra que a gente tá atrasado, Lucas Entra aí Nossa Tá frio aqui dentro, hein? Tá estrofa Nossa Nossa, tá bom Boa tarde, Uber Boa tarde, Uber Boa tarde Boa tarde Eu acho que ele não gosta muito de conversar Boa tarde Eu acho que esse Uber é mudo Não pode falar mal docado, né? Normalmente os Uber são meio educados, né? É, boa tarde É uma mulher É uma mulher? Boa tarde, Uber Ela não responde? Não responde, gente Esse carro aqui tá Esse carro aqui tá meio estranho, você acha? Olha isso, gente Olha as mãos Tiago O que que foi? Tá um pouquinho estranho isso aqui, você não tá achando? Trançinha Tem tranças, né? Mas é a nova moda E tem um uniforme? É um uniforme Ah, acho que o Uber agora deve estar de uniforme Eu também tô achando Roupa preta com os detalhes brancos Deve ser E tem que usar trança também? Não sei, muito estranho Parece até bonitinha Não, não Fala isso não, cara Ela não fala algo desse tipo Vai que ela aparece aqui, rapaz Não, vai ser outro bem É o cara da mãozinha Porque ela tá fotando todo dia na escola Não, Lucas Olha só, é o seguinte A gente tá atrasado pra ir buscar a Malu E se o Uber não sai do lugar? Eu já coloquei o destino Ou seja, ela já sabe onde nós vamos Tiago, você é aqui Você é o meu esposo É o pai do Luca E você tem que resolver O Uber, você pode ir agora? Porque a gente tá com muita pressa Mas eu não estou com pressa Nossa, o Uber não tá com pressa? Tiago, vê a avaliação desse Uber, por favor Deixa eu ver esse aqui Gente, eu tô ficando preocupada Porque o Uber normalmente ele quer andar com o serviço Pra pegar já a próxima corrida, né? É, pra pegar a Uber, Tiago Deixa eu ver aqui quantas estrelas tem Quantas estrelas tem? Tem o nome dele aí? Tem o nome aqui Só tem o W W? E a avaliação é de meia estrela Meia? Não tem nenhuma Não existe isso Nem existe Porque normalmente quando tem quatro Sei lá, quatro e meio Ele já é desclassificado É Tá estranho Isso daqui Mas eu não quero nem dar Tá até agora parado Como a pessoa tem o nome W? É W Só W Tá escrito aqui Ô, Lucas O que a gente vai fazer? É zero estrelas Mas é esse número meia Você não tá reconhecendo esse carro aqui Ele é muito parecido com o nosso, né? É verdade Eu tô ficando feliz Porque a gente já tá acostumado com esse carro, né? Acho que é da mesma marca que o nosso, né? É sim Igualzinho Até nem uma sujeira que o nosso É verdade E também tem um choquito aqui Que comer Largar aqui no chão Olha o que eu achei aqui Figurinha Que lá o nosso cartão tem É verdade Sério? Eu tô achando tudo muito parecido Eu também tô achando Mas, enfim A gente tá atrasado, gente Tá atrasado Uber Agora é sério, Uber Ou dona Uber Como é que fala? Não sei, dona Uber Vem logo A gente tá com muita pressa Nossa filha tá no balé Nós esquecemos ela lá Assim você poderia ir, por favor? Vocês são muito exigentes Eu aqui pensando no que eu tenho que fazer depois E vocês queriam que eu andem logo Nossa, isso Exigente Exigente Nós contratamos o serviço aqui do Uber Saber, eu vou sair desse Uber Não filho, não tem outra Se a gente for cancelar essa aqui A gente vai ter que pagar E nem andamos Nenhum passo Calma, calma Eu tenho uma ideia Você fala Peraí, ô moça Ou sei lá quem é Eu vou ali pegar alguma coisa Aí você vai lá fora Sim, sim Dá uma volta no carro E vê quem é que tá aqui na frente Ah, boa ideia Então tá, vocês ficam aí Ô dona Uber O que? Vou aproveitar que você não saiu ainda do lugar Eu esqueci o meu documento em casa Documento, acho que era certo Eu esqueci meu documento em casa E eu posso ir ali buscar rapidinho? Vai logo Nossa, vai logo Muita falta de locação Galera, fica aí com o doido lá, hein Fica aí, hein Vou rápido, vou rápido Gente, quem será que tá aí dentro? Eu vou avaliar isso daqui Eu vou mandar uma mensagem pro Uber Que não pode ser assim Bom, galera, olha só Eu tô aqui fora Mas eu não esqueci nada A carteira tá aqui no meu bolso Eu tenho que descobrir quem é que tá aqui no carro Eu vou rodear o carro E vou ver quem é que tá aqui nesse carro Esse carro tá muito parecido com o nosso carro Engraçado Essas sujeiras aqui parecem com as sujeiras do nosso carro Gente, olha quem tá ali dentro do carro É a Vandinha Eu descobri A Vandinha pegou o nosso carro É ela mesmo, gente Olha ali A Vandinha pegou o nosso carro E tá dirigindo Eu tenho que avisar Eu tenho que avisar A minha família tá ali dentro Não é possível Não é possível Calma aí Calma aí, não consigo abrir A porta não abre Eles estão indo embora Calma aí Ei, volta aqui Não, não Gente A Vandinha pegou o meu carro Pegou a minha família Volta aqui Vandinha Rafaela Lucas Gente, a Vandinha pegou a minha família inteira E agora como é que eu vou buscar a Manuela? Eu vou atrás Eu vou atrás Eu tenho que recuperar meu carro e minha família Volta aqui Pessoal, a Vandinha foi embora com o carro Com o Lucas Com a Rafaela E com o Rafael Mas eu vou recuperar Espero que eu consiga chegar lá Vamos esconder aqui A Vandinha pegou o nosso carro Como que ela conseguiu pegar a chave do nosso carro Ela vai parar o carro Eu acho que ela não tá me vendo Deixa eu ver Ali, ali Gente, eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá agora Vandinha Vandinha Devolve o carro Abre Abre Tá fechado, gente Rafaela Tá tudo bem Abriu, abriu Abriu Sai do carro É a Vandinha não Sai do carro Vandinha Tem certeza Sim, é a Vandinha Mas esse carro é nosso Mas é a Vandinha Mas é ela que tem que sair de novo E o carro é nosso Quem tem que sair é ela É ela Tira ela, Vandinha daqui Ela não dá pra abrir Essa tá no carro Ela trancou o carro Vandinha, abre esse carro, Vandinha Ela tá rindo Ela tá rindo, Vandinha Vandinha, Vandinha Eu tenho algo pra te propor Vandinha, Vandinha Vandinha Eu não sabia que você era uma motorista Você pode pelo menos nos deixar em casa Com o nosso carro, pelo menos É, o carro é nosso É, tudo bem Vamos, vamos, vamos Ela aceitou Ela aceitou Abre, Vandinha Isso Vai, vai Entra Lucas vai entrar na mala Vai, Lucas, fala na mala Vem, vem, vem Lucas, Lucas entrou pela mala Nossa Vamos aí, Mônica Nossa Vem, Mônica Nossa Vandinha, você sabe onde é a nossa casa, né? Sei Mas então, por favor Deixa a gente ir na nossa casa Porque a vovó Rocha já pegou a Manuela E acho que a Manuela já até chegou em casa É, eu tô vendo também Tá chegando Ah, que boa A Manuela chegou lá Tá junto com a vovó Nossa, no final deu tudo certo, né, gente? Deu tudo certo Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nós recuperando nosso carro Estamos voltando pra nossa casa E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Tchau Até 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 Tchau